E aí, na moral, a mina chegou dando um beijão no Gui, viado! Ela deu um beijo nele antes de entrar. Sentou na cadeira e... Na boca do Gui. Gabi! É brincadeira. É mentira, é mentira. Já tava quase chorando ali já. Eu não gostei. Não gostei mesmo. Foda. Mas já falei de você pra ela ali. Falei, ó, chega lá, eu e o... Vamos conversar com ela também, né? Vamos, entendeu? Não vai brigar com a menina, bater... Não vai bater na menina, não! Esse drink aqui, eu vou nomear ele de... Sex on the Gui. Esse aqui é o manjo. Não, tem que ter toda dança. Vai, mexe! Pô, quem tem que mexer aqui é você, pô. Deixa, deixa, eu deixo fazer, então. Mas você balança só drink assim, não? Confesso que tô mais alegre do que o comum. Nossa, eu não tô raciocinando mais, cara. Caralho, ela já chegou me escrachando. O que que ela falou contra mim, pô? É uma galinha, sei. Toda festa que eu vou, tu tá com luz pra frente. Ele chegou é feio. Isso? Cê é maluca, cara. Quem pediu me ver pegar? Eu não pego ninguém. Tô falando sério? Falei. Seríssimo. Ela é... Ela vai te queimar aqui na frente todo mundo. Só não pode te queimar com você. Gasta. Acho que ela tá preocupada com outras coisas, Eric. Vou te falar, viu? Você deve deixar rapaziada sem graça com esse olhar aí. Fica não. Não, né? Tem um pezinho atrás com ele. E tem cara de quem fala isso pra todas as meninas. E as minhas devem ser muito ciumentas, não? Devem. Ainda mais depois que você pisar lá, eu acho que vão virar todas um pouco mais. E ela vai chegar fazendo uma confusão, ainda mais com essa lataria aí. Qual é o nome da menina que você fica? É... Gabi. Gabi. É. Gabi não vai gostar muito disso, não. Não vai, né? Pois é. Ainda bem que ela vai assistir depois, né? Olha, se eu falar que não rolaria o interesse em ficar com a Liz, eu estaria sendo muito bundão, entendeu? Bota bundão nisso. Olha! É o que que foi, gente? É um vestido de... É camisola essa porra. E a escola? Tu tá indo pra onde? Uai. Uai, gente. Vou comer. É, fi. É bom se arrumar mesmo que o abacato tá assando pra lá. Você tem uma borboleta na perna. Tenho. Não. Nossa, que gay! Isso é muito de mulher. Muito, né? Que é pra trair elas, né? Deu vontade de beijar ele em alguns momentos, mas eu acho que... Acho que me segurei um pouco. Partiu? Partiu. É bom o pessoal da casa segurar, porque eu tô chegando. Tchau. 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 Tchau.